Temos algo tão ou mais importante que a própria vida, é a nossa liberdade. E a grande demonstração disso, eu peço a vocês, que seja explicitada no próximo dia 7 de setembro. Estarei 10 da manhã em Brasília, no grande vestido militar, e às 16 horas em Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas estarei ligado com vocês aqui também. Será uma sensação muito grande, caso tenha oportunidade, se for lá, nunca não com vocês que participaram do dia 5 de movimento. Esse movimento não é político, esse movimento não é diário de BNZ, é um movimento do povo brasileiro.